Fala nação, Rubro Negra, hoje mais um jogo arrastado do Flamengo, difícil de ver né gente, difícil de ver, o Flamengo ainda continua meio perdido, um time sem vontade, e empatar com Boa Vista, coisa pra time tricolor, o que valeu é que eu tô com duas amigas queridíssimas aqui, Bruninha Lugatti e Dani Souto, do site Primeiro Penta, eu vou começar falando que assim, difícil eleger o pior do jogo, mas Alex Silva não pode ser titular do Flamengo, o cara parece que tá pregado no chão, alguém botou prego naquele pé dele porque não é possível, ele não sobe nenhuma bola, nenhuma bola, o time todo foi mal né, uns piores né, achei o João Paulo muito ruim, me chamou muito a atenção, acho que foi o pior jogo dele com a camisa do Flamengo, ele não atacou, ele não defendeu, ele roubasse, ele não cruzou certo, deu contra-ataque, lento, eu não gostei dele, foi o pior em campo, teve um lado bom né, alguns com vontade, deu pra tirar uma do bom né Bruninha? Um ladinho bom, eu vi a entrada do Adria no segundo tempo boa, o Leon Moura fez um primeiro tempo especialmente muito bom, cansou no segundo tempo, é natural, não tem jeito, ele corre muito, e o que não me agradou o jogo foi a postura da torcida, vaiando já no primeiro tempo, sabe, é, primeiro jogo do Jorginho, não é a atitude de torcida, é a atitude do torcedor que vem ao campo torcer pro Flamengo. É, primeiro jogo do Jorginho, mesmo com o Flamengo perdido, sem vontade, eu acho que a gente tem que dar tempo ao cara pra trabalhar, não dá pra vaiar hoje né. Bom, Felipe também, não foi culpa do Boa Vista que atacou, Felipe não encostou na mão, né, então foi o Flamengo que não jogou. Bom, até o próximo jogo, contra o Bangu, vai pra cima deles Mengô, e saudações Rubro Negro. Saudações.